Música Imparo, inimigo e Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso encontro semanal e o assunto era São Filipe Neri. Por quê? Porque São Filipe Neri nasceu no dia 21 de julho. A aula passada era no dia 23, nós estávamos, portanto, ali perto do aniversário de nascimento de São Filipe Neri e faltam três anos para os 500 anos de nascimento de São Filipe Neri. É uma data interessante, bonita, um santo pouco conhecido, mas um santo que vale a pena conhecer. Então, eu queria dialogar um pouco com vocês a respeito dessa grande figura, desse amigo. Nós temos vários amigos e um um pouco nessa dinâmica de um oratório de São Filipe Neri, ou seja, sempre contar a vida de um santo, a gente conversar um pouco, falar sobre esse grande santo, que é pouco conhecido, mas que é um santo extraordinário. Aconselho, em português, me parece que tem uma biografia dele, breve, publicada pela Quadrante. Além das biografias de São Filipe Neri, aconselho que vocês assistam um filme bastante interessante sobre São Filipe Neri, chamado Preferisco e Paradiso. Na verdade, não é um filme, é um seriado televisivo em dois capítulos, feito pela Lux Vida e pela Rai Uno, televisão italiana, em que se apresenta a figura de São Filipe Neri. O nome do seriado é Preferisco e Paradiso. Em português, eu prefiro o paraíso. Preferisco e Paradiso. Está à disposição no YouTube, claro, com o original italiano, mas com subtítulos, com legenda em espanhol. Então, vale a pena assistir, sabendo o seguinte, não é uma biografia de São Filipe Neri no sentido estrito da palavra. É uma biografia livre, ou seja, eles tentam traduzir na linguagem cinematográfica um pouco daquilo que é a impressão do santo, aquilo que seria o santo, o que é que é São Filipe Neri enquanto tal. E conseguem transmitir razoavelmente bem. O filme é bonito, é comovedor, mas é evidente, a vida de São Filipe Neri são 80 anos de vida, com muitos personagens, foram mais de 10 papas durante a vida dele, dezenas de cardeais, pessoas importantes, etc. Uma confusão enorme no cenário internacional, os protestantes, isso e aquilo. Então, tudo isso é uma situação muito complexa de se colocar num filme, por mais que ele seja cumprido. A gente pode criticar enquanto biografia, mas, na linguagem cinematográfica, é uma coisa que a gente tem que relevar. Bom, então, assistam Preferisco e Paradiso. Vale a pena com essas precauções, ou seja, é uma visão artística, cinematográfica, não é uma biografia. Não aconselho absolutamente que vocês levem a sério um outro filme mais antigo, de 1983, chamado State Boni si potete. Porém, é uma visão de um São Filipe Neri politicamente correto, meio rebelde, assim, num parâmetro educacional dos anos 70. Ou seja, como se São Filipe Neri tivesse essa capacidade de suportar crianças infernais terríveis, sem educá-las, sem colocar limites, né? Crianças urinando em sala de aula, dizendo palavrões e coisas pornográficas. Então, é uma coisa assim... Bom, quem foi São Filipe Neri? Vamos, então, fazer a tarefa de casa. São Filipe Neri, ele foi um santo que nasceu na cidade de Florença. A Florença fica um pouco ao norte de Roma, para quem não conhece a Itália. E ele, jovem, com 18 anos, ainda não era padre, resolveu ir para Roma. Foi para Roma como peregrino. E ali ele ficou hospedado numa casa de um casal, como eu já disse, um casal de Florença, originários compatriotas dele, portanto. Esse casal deu para eles uma caminha, assim, uma corda para ele estender a roupa e ele dava umas aulas para os filhos, os dois filhos, Michele e Hipólito. E São Filipe vivia uma vida muito de espécie de peregrino eremita. São Filipe não era padre nessa época. O filme, o filme Preferisco e Paradiso, coloca ele indo para Roma já como padre. É uma forma de abreviar a conversa, ou seja, o filme abrevia a história, porque seria muito cumprido, contar todo o processo. Mas São Filipe Neri, ele chega em Roma como peregrino e vive uma espécie de vida de eremita. Eremita em que sentido? Essa palavra eremita, ela aparece várias vezes no processo de beatificação. As pessoas o descreviam como eremita. Mas a gente, quando pensou eremita, pensou em eremitério, uma pessoa no deserto, etc. Nada disso. Eremita no sentido de que ele circulava pela cidade a pé, sozinho, então nesse sentido de solidão eremítica, rezava muito nas várias igrejas. É dessa época que vem a tradição do próprio São Filipe depois instituiu de visitar as sete grandes basílias bíblicas de Roma. Ele preferia essas peregrinações noturnas, andava muito por Roma à noite, dormia nas catacumbas, rezava, etc. E era um rapaz, um rapaz que dava aulas para esses dois rapazes menores, depois fazia peregrinações, rezava, circulava pela cidade e fazia pregações sem mandato. Interessante isso, ele não tinha mandato de pregador, ele não era padre, ele não tinha formação teológica, nada disso, mas ele pregava, pregava, pedindo a conversão das pessoas, falando do céu, etc. E o zelo para converter as pessoas. pregava inclusive para pecadores públicos, pregadores públicos, gente usurários, gente que vivia em tabernas, bebendo, isso e aquilo. Quando fala-se até na biografia de pregar para sodomitas, coisas assim, São Filipe sempre teve uma certa precaução, porém, no pregar às mulheres. Por uma razão muito clara, ele dizia, isso ele ensinava para os filhos espirituais, Meus filhos, as tentações nós temos que enfrentá-las, mas a tentação da luxúria, ou seja, o pecado carnal, o pecado do sexo, só se vence fugindo. Então, existem alguns episódios em que São Filipe tentou ser pego em uma armadilha, por exemplo, houve uma prostituta, quando ele já era padre, uma mulher de má vida, que mandou dizer a São Filipe que ele estava morrendo, estava doente. Então, São Filipe foi lá atender, moribunda. Quando chegou lá, ela estava vestida com muito pouca roupa, ou seja, com uma roupa transparente que deixava muito pouco para a imaginação, estava mostrando tudo. Então, São Filipe imediatamente fugiu da coisa e ela atirou um banquinho na direção dele. Então, mostrando assim, diante dessa tentação, a coisa é fugir. Fugir porque não tem muito argumento. Isso é interessante, a sabedoria dele, porque isso está também nos santos padres. Os santos padres dizem, com relação à luxúria, não debata com o demônio. Você não converse com o demônio a respeito da luxúria, porque ele tem argumentos mais fortes. Ou seja, ele tem o seu corpo do lado dele. O seu corpo também quer. É o demônio e o seu corpo, os dois querem. Então, não comece a conversar, porque ele tem razões mais fortes. Então, é fuga, é fugir mesmo. Bom, voltemos lá atrás. São Filipe, então, era um rapaz que pregava, rezava, pedia a conversão das pessoas, etc. A um certo momento, começou a fazer também a caridade e tinha um confessor. E esse confessor praticamente o obrigou a ser padre. Ou seja, ele não pretendia o sacerdócio, não queria o sacerdócio. Mas lembrem-se que nós estamos aqui na época em que o protestantismo estava começando. Então, havia muitas suspeitas com relação a pregadores leigos, sem nenhum mandato episcopal, sem nada disso. Então, o confessor quase que o forçou a ser padre. Ele, então, aceitou o sacerdócio. Mas, nesta época em que ele se preparava para o sacerdócio, já por volta dos seus 30 anos de idade, aconteceu um fenômeno extraordinário. Ele estava nas catacumbas de São Sebastião e ele recebeu uma efusão do Espírito Santo que alguns autores místicos chamam de transverberação, ou seja, uma marca visível no coração da pessoa, no músculo do miocárdio, do amor de Deus. De tal forma que São Filipe tinha o coração maior do que o normal. Isso é uma coisa que depois se constatou na autópsia, ou seja, isso aconteceu quando ele tinha 30 anos, quando ele morreu com 80, fizeram a autópsia, vira o coração dele maior do que o normal e, inclusive, tão maior que chegou a romper duas costelas. E, durante a vida dele, esse coração que palpitava, esse coração cheio de calor, abrasado pelo Espírito Santo, foi uma constante. Portanto, um homem místico que, porém, é interessante isso com relação a São Filipe, místico, mas que evitava ser tratado como místico, ser tido como místico e, quando encontrava místicos, a primeira coisa que ele fazia era querer humilhar os místicos porque ele via na mística uma grande tentação para a soberba e a vaidade. ou seja, esse negócio de ver os santos, de ter experiências de Deus, de sentir a presença de Deus e dizer, olha, isso daí é usado pelo demônio tremendamente. Então, quando ele foi chamado algumas vezes depois para dar o parecer dele com relação a fenômenos místicos, ele não teve dúvida, ainda colocou as pessoas num teste terrível e humilhou, etc., até comprovar a virtude da pessoa com a humilhação, porque o místico precisa ser humilhado. Então, São Filipe, ele recebeu essa graça extraordinária no seu coração e esse coração que palpitava imensamente quando ele fazia alguma coisa com relação a Deus, quando celebrava a missa, quando rezava, quando dava a absolvição na confissão, o coração dele palpitava. E no final da vida, em algumas ocasiões, as pessoas diziam que a palpitação do coração era tanta que tremia, tremia o banco onde estava, se era primeiro andar, você sentia tremendo até o mesmo, o edifício, enquanto tal. Uma intensidade de contato com Deus é uma coisa extraordinária. Esse amor, esse afeto, São Filipe, quando, por exemplo, fazia a peregrinação das sete igrejas de Roma, muitas vezes, ele era transportado de um tal amor por Deus, que, numa certa ocasião, ele caiu no chão e começou a falar com Deus e dizendo, basta, Senhor, chega, porque eu morro, eu morro de amor. Então, esse homem, extraordinariamente místico, porém, extraordinariamente humano, muitos e muitos livros e biografias de São Filipe falam dele como o bufone, como o palhaço, o bobo da corte e ele fazia questão de ser tratado como bobo, de ser desprezado, ele se vestia de forma estranha, às vezes vestia a batina pelo avesso, colocava uma pele de marmota em cima dos ombros para se aquecer, mas aquilo era ridículo, entende? Eu colocava sapatos brancos com a batina preta, ou seja, ele queria ser tido em pouca conta, aquilo que diz a imitação de Cristo, ama neshiri et pronilo reputari, ama ser desconhecido e ser havido por nada, você não é nada, você não é coisa nenhuma, ele dizia claramente que a humildade era algo muito importante porque a humildade se adquiria não somente humilhando-se e deixando que as pessoas rissem de você, você fosse ridicularizado, você se ridicularizasse a si mesmo, mas também que você aceitasse ser ridicularizado pelos outros, né? Essa coisa de não ligar para o que estão pensando a meu respeito, porque a opinião pública é sempre uma ocasião ou de traição a Deus ou de vaidade, é sempre um negócio muito complicado. Então, esse jovem que recebe dons extraordinários ao mesmo tempo que é, se apresenta bem-humorado, se apresenta brincalhão, jocoso, contando piadas, fazendo piada de si mesmo, né? Mostrando essa grande virtude católica chamada bom humor, os fanáticos nunca são bem-humorados, os fanáticos se levam muito a sério, o fanático se acha, o fanático acha que ele é o tal, então, porque a salvação do mundo depende dele, o católico, ao contrário, sabe que a salvação do mundo depende de Jesus, que ele é um nada, não tem problema, tem problema nenhum. Pois bem, São Felipe, então, foi ordenado sacerdote, quase que obrigado a isso, e a partir do seu sacerdócio, ele começou o atendimento das confissões como seu grande ministério. Vejam como esses grandes sacerdotes eram todos homens do confissionário, São João Maria Ney, Padre Pio, então, São Felipe atendia a confissão e o confissionário, interessante, umas coisas que dons extraordinários de Deus, algumas pessoas contavam, padre, eu estou sendo tentado contra a pureza, o que São Felipe fazia? Ele pegava a cabeça do rapaz, colocava no seu peito, lembra que o coração dele tinha recebido aquele, e o coração dele, todo mundo que dizia a palpitação era diferente e também o calor que se sentia era muito grande, então, colocou a cabeça no coração dele, é interessante, várias testemunhas falam que a tentação ia embora imediatamente, desaparecia e a pessoa passava dias assim no sétimo céu, misticamente, muito bem, etc, 100%, como se o coração dele valesse como uma imposição das mãos, ou seja, uma efusão do Espírito Santo, entende? ou seja, o Espírito Santo que havia recebido no coração se transmitisse para a pessoa o amor e aqui ele mostra claramente isso que realmente a castidade se alcança amando mais, né? A castidade não se alcança tendo medo de amar, mas amando mais, ou seja, o Espírito Santo que nos leva a amar. Pois bem, São Felipe então demonstrou um grande amor pelo confessionário e pelos pobres, pelas pessoas necessitadas, pelos meninos de rua, pelos peregrinos, pelos doentes, não é? E assim foi aos poucos fazendo aquilo que se chama oratório. O que que era oratório? Oratório era uma reunião, um encontro em que São Felipe junto com outras pessoas conversava. A coisa assim, não podia ter a impressão de uma pregação de igreja, não. Era uma reunião, então as cadeiras eram colocadas dispostas de uma forma que não parecia uma pregação, quem ia falar estava sentado e então havia aquela conversa. Por exemplo, alguém era encarregado de ler a vida de um santo e depois contava então a vida daquele santo que ele leu. Outra pessoa fazia uma meditação sobre o evangelho de São João, o quarto evangelho que era o preferido de São Felipe. Depois se cantava, havia uma reflexão, um sermão, etc. então esses colóquios, esses momentos espirituais em que havia formação onde as pessoas falavam sem grandes estudos, mas que tinham ali um grande momento de prática devocional, de amor a Deus, de revitalização da vida cristã e não tinham dificuldade nenhuma de cantar juntos, de estar juntos. São Felipe conviveu na época com muitos santos, porque é interessante, uma época de uma grande crise da igreja, a igreja tinha também grandes santos, estava na época de São Felipe em Roma, na Roma de São Felipe estavam, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, estava São Pio V, São Felipe se encontrou com São Carlos de Bom Romeu, todos estes santos estavam lá, conviveram, foi, por exemplo, através desse convívio que quando São Felipe Neri leu os relatos de São Francisco Xavier da sua obra evangelizadora na Índia, São Felipe pensou em ir para a Índia, coisa que não era sua vocação e logo se manifestou que não, isso foi uma coisa que aconteceu ele já sacerdote em Roma depois que leu os relatos de São Francisco Xavier, mas São Felipe conviveu com os santos e um dos santos foi São Pio V, só que São Pio V não deu vida fácil para São Felipe Neri, por quê? Porque São Pio V queria trabalhar contra a heresia, contra o protestantismo, contra os abusos que estavam acontecendo na igreja, então de repente você tem lá um padre meio maluco que anda pelas ruas de Roma gostava muito de passeios com os seus filhos espirituais pelas ruas de Roma fazia peregrinações etc então um homem que dava a impressão de que estava juntando uma seita porque se reuniam falavam as pessoas não tinham formação teológica especial tudo aquilo era muito perigoso então São Pio V deu uma certa dificuldade para São Felipe Neri no entanto como o mundo gira entre as pessoas que frequentaram os oratórios de São Felipe Neri não havia somente pessoas pobres havia também gente nobre príncipes etc e alguns destes até se tornaram papas não é então quando finalmente as pessoas que foram formadas os filhos espirituais de São Felipe que no início eram nada foram tomando cargos de uma certa importância São Felipe então pôde ser compreendido melhor mas é interessante ver que isso em nada perturbou ele São Felipe viveu perseguições assim imensas descréditos perseguições na curia romana perseguições por parte de cardeais de nobres acusações calúnias armadilhas assim por diante tudo isso o homem viveu num bom humor extraordinário viveu considerando a si mesmo um nada e sendo esse homem extremamente bem humorado alegre feliz de servir a Deus e estar unido a Cristo na sua cruz sobretudo a marca registrada de São Felipe Neri não era tanto a mortificação corporal que ele aliás fazia por exemplo São Felipe Neri reintroduziu a disciplina pública disciplina quer dizer se autoflagelar em que se apagavam as luzes e só iluminado o crucifixo o grupo se autodisciplinava então ele acreditava na mortificação física mas o principal de São Felipe era essa mortificação espiritual essa humilhação por amor a Cristo e assim este homem foi um verdadeiro apóstolo de Roma numa época em que a igreja vivia uma dificuldade enorme havia dificuldades de contato da igreja com a população de Roma para que se convertesse isso tanto com relação aos nobres como com relação aos pobres São Felipe sobre ser evangelizador seja dos nobres seja dos pobres e o grande talmaturgo também coisas extraordinárias de milagres de São Felipe Neri o caso por exemplo do príncipe Paulo de Massime que era um filho espiritual de São Felipe ele foi para a casa dos pais e ficou doente São Felipe não teve a ocasião de se encontrar com ele de chegar a tempo de pedir a Deus a sua cura etc e o menino morreu adolescente morreu São Felipe quando soube da morte foi lá no velório diante do caixão começou a chamar o menino Paulo como se estivesse longe gritando pelo menino o menino abre os olhos ressuscita diante de todo mundo conversa com São Felipe e depois volta a morrer o menino disse não, eu estou bem eu morri em paz com Deus morri vou ver minha mãe minha irmã estou contente de ir para o céu então vai em paz Deus te abençoe vai embora alegria de ir para Deus coisas assim ressurreições curas prodigiosas por exemplo o Papa sofria de gota e quando tinha uma crise de gota chamava São Felipe São Felipe empunha a mão e o negócio passava na hora coisas atestadas e assim irrefutáveis não tem como depois não somente essa coisa dos milagres que ele fazia questão de disfarçar de dizer que não era ele de que eram os santos por isso ele usava por exemplo a relíquia dos santos sacolinhas com relíquias e santos e colocava na pessoa etc a pessoa era curada e dizia está vendo não fui eu foi o santo etc e esse contato com Deus quando ele tinha lá seus 75 anos já não estava com a saúde lá muito boa pediu ao Papa a permissão de celebrar privadamente ele tinha uma capelinha ao lado do seu quarto e ali ele rezava celebrava a missa normal até a comunhão do sacerdote praticamente depois de chegar na hora da comunhão o coroinha fechava a cortina apagava as velas deixava uma velinha acesa São Felipe então ficava ali sozinho com Deus em arrebatamentos místicos em contato com Deus etc a gente quando vê esses santos sacerdotes celebrando missa eu que sou padre eu digo meu Deus do céu tem piedade de mim que celebro missa né você vê a grandeza desses homens eu quando estive em Roma muitos anos atrás visitei as os quartinhos de São Felipe Neri Camerete que se abre uma vez por ano na época da da festa de São Felipe Neri eu vi lá está lá o cálice que São Felipe Neri usava para celebrar e ele naquele êxtase místico de celebrar de comungar o sangue do Senhor se deixava levar tanto que deixava a marca dos dentes no cálice então essa coisa de um homem um sacerdote extraordinário levitações arroibatamentos arrobos místicos etc e no entanto um homem que humano humano normal tranquilo e que disfarçava tudo isso procurava disfarçar tudo isso outra coisa não querer reconhecimentos quando falavam de cargos eclesiásticos para ele São Felipe paradiso paradiso a palavra que ele repetia paraíso paraíso quando um papa que o conhecia foi feito um cardeal que ele conhecia foi feito papa ele foi visitar e cumprimentar o papa o papa pegou o seu barrete cardinalício que ele tinha quando era cardeal colocou na cabeça de São Felipe e dizendo que estava criando ele cardeal que fizessem a bula etc São Felipe tirou o chapéu da cabeça cochichou no ouvido do papa o que nós não sabemos o que é que ele disse mas então o papa não falou mais no assunto ele foi embora para casa alguns dias depois o papa voltou a insistir a história de que ele deveria ser cardeal e São Felipe claramente claramente fugia dessas realidades porque tinha os olhos fixos no céu os olhos fixos no paraíso esse nosso colóquio eu quis apresentar para você essa figura extraordinária de São Felipe Neri um homem bem-humorado santo desapegado um grande sacerdote por que? porque esse grande homem que intercede no céu por nós que é nosso amigo espero que a partir de hoje seja também seu amigo esse grande homem para nós padres é motivo de grande orgulho de saber que existem padres assim e motivo de grande vergonha de saber que nós não somos assim olhar para mim e olhar para São Felipe Neri e ver que nós estamos anos luz de distância mas alegria alegria de saber que eu faço parte dessa igreja alegria de saber que eu não estou sozinho que ele está comigo que ele faz parte desse mesmo corpo nós somos o mesmo corpo de Cristo e saber que a igreja é isso isso é a igreja a igreja não é aquilo que nós vemos em páginas policiais a igreja são esses santos a igreja que vive ao longo dos séculos que é o corpo de Cristo Cristo que vive na vida dos seus santos ao longo dos séculos ver isto ver esses santos extraordinários não é não somente homens que se mostram na sua virtude mas onde Deus faz questão de esbanjar Deus faz questão de ser digamos assim pródigo na sua graça para que ninguém conteste é santidade mesmo não é ele quem vive é Cristo que vive nele e é isso que nos alegra em ver que não era Filipe era Jesus que como São Paulo São Filipe podia dizer vivo mas não eu Cristo vive em mim Cristo vive em mim ver Cristo que pisou os pés na terra numa terra tão atribulada no momento em que a igreja vivia escândalos de sacerdotes cardeais com amantes papas que morriam de sífilis Filipe Neri Filipe Neri e outros santos não era somente ele Filipe Neri nesta mesma terra fiel à igreja celebrando sua missa ouvindo confissão um padre conforme o coração de Cristo um padre de Deus um padre que é alter Cristo aqui na terra um padre do qual as pessoas faziam questão de beijar a mão porque sabiam que daquela mão eles não estavam beijando uma mão qualquer era a mão chagada de Cristo uma mão que não somente absorvia os pecados mas que fazia curas um padre que soube seguir Cristo na cruz perseguido pela própria igreja mas reconhecido também pela própria igreja que fez se humilhou e não teve dúvida nenhuma soube sofrer né soube ser compassivo bondoso mas ao mesmo tempo severo exigente soube ser místico mas humano e bem-humorado essas características aparentemente contraditórias mas que mostram que era um católico São Felipe o católico católico quer dizer que ele tinha tudo não era um padre pela metade entende catrolon conforme o todo era um homem plenamente humano e um homem plenamente divino aqui a gente vê o quanto o sacerdote é chamado a ser expressão da cristologia né não é nós não cremos que Jesus Jesus não é só Deus Jesus não é só homem Jesus é homem e é Deus plenamente humano plenamente divino unido mas sem confusão distinto mas sem separação isso que é o dogma da igreja sobre Cristo deve se refletir também no sacerdote o padre ele tem que ter uma vida humana porque ele tem que ser homem mas tem que ter uma vida divina uma vida mística ou seja que as pessoas vejam o padre rezar que as pessoas vejam que o padre reza que quando ele reza a missa ele reza né esses dias agora em que eu tive aquele problema de diarreia etc no dia seguinte depois daquela noite agitada na quarta-feira eu celebrei missa que era uma múmia né e levei né dois dias para me recuperar então a missa da quarta de manhã e da quinta de manhã era um robozinho celebrando missa quando chegou na sexta de manhã no meio da missa na hora do pai nosso eu disse meu Deus eu não estou rezando e ali comecei a rezar como a minha missa é diferente da missa de São Felipe quantas vezes eu não rezo missa tá entendendo? tô lendo missal mas não tô rezando graças a Deus a validade da missa não é afetada mas por algum motivo por outro de vez em quando acontece isso não rezar liga o piloto automático e a missa vai pra frente ver Felipe o católico plenamente humano mas também com a vida plenamente divina uma coisa extraordinária Cristo que vive nele esse todo ele não precisou escolher ele não precisou escolher Deus ou os homens não ele teve os dois amou a Deus de todo o coração e por isso se jogou plenamente nos homens se doou plenamente pra pastoral porque estava plenamente voltado pra contemplação e pra presença de Deus como é difícil essa essa catolicidade de ter as duas coisas São Felipe então que que nós tenhamos essa essa graça essa graça de ter esses grandes amigos grandes amigos espirituais essas grandes presenças que São Felipe Neri rogue por nós seja nosso amigo esteja conosco no nosso dia a dia ele e tantos outros santos que nós vamos aprendendo a amar e conhecer né para sermos católicos ou seja termos o todo Deus se abençoe até semana que vem se Deus quiser em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém o Br interventione . Abertura